Fala galera, aqui Faleu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vem trazer muitas novidades bravas pra vocês É galerinha, chegou mais uma versãozinha do Scandal Guide, dessa vez é a versão 0.79 Novidades, dois novos mapas, dois novos mapas e muitas skins legais, beleza? Então já peço pra deixar aquele likezão insano, se inscrever no canal, as mais novidades como essa, beleza? Também vem as skins, vou mostrar logo as skins aqui que vem pra vocês, né? Muitas skins bonitas, tropa, muitas skins bonitas Ó, vem as pegadas, pegada nova, nova Bastante pegada Bastante emoti de animação E aqui tá as skins, ó Mr. Free, Sisi A Coco Fijin O Rupi Ted Muitas skins lindas O Nighthead, parece aquele cara de dar fumaça A banana Vou tá girando aqui Vou tá girando pra Pra vocês verem as skins, ó Boa, já chegou mais skin, né? O Joyce Lembrando, galerinha Use o código criador e apoie o canal, viu galerinha? Pra tá dando aquela moralzinha pro canal O código criador é SED21 Que apoia o canal, viu galerinha? Hoje eu vou tá mostrando, tropinha Vem também dois mapas, né? Dois mapas de Block Dash Eles fizeram uma remasterização do Block Dash Botando novos tipos de ondas Desafio mudou bastante E também, no outro Block Dash É tipo... Vou tá mostrando pra vocês daqui a pouquinho Beleza? Então, não saia do vídeo Beleza? Já deixa aquele likezão insano Compartilha pros amiguinhos Eu vou tá cortando o giro aqui, ó Ó Essa daqui tá bacana, mano Essa daqui Também A do gatinho, ó White Death White Death Deixa eu... Vou tá girando aqui E vou tá cortando Tô cortando o vídeo Já eu vou mostrar as skins Mais detalhadas pra vocês Lembrando daqui É uma beta fechada Beleza? Daqui é uma beta fechada Mas eu fiz um vídeo Mostrando como entrar na beta Caso vocês queiram assistir O vídeo vai tá aparecendo ali no card Ali em cima Beleza? Eu só fiz um giro Olha, mano Que fofinha, mano Acho que uns 100 giros 10 giros já Tá vindo bastante repetido Bom, galera Vou tá mostrando o novo mapa Aqui pra vocês Ó Tem o Batalha de time Que é um blockdash Com um time E lá vai ter 6 emotes Beleza? 6 emotes Com qual vocês vão pegando Uns itenzinhos E vai caindo lá No outro time Entendeu? Vai ser um time de um lado E um time de outro Depois eu vou tá jogando Né? Aí pra vocês verem Como é que funciona Esse novo mapa E também Vem aqui também O blockdash Remasterizado O blockdash Remasterizado Eu tá iniciando uma partidinha aqui O blockdash Remasterizado Daqui a pouco eu vou chamar A Tia Aline Pra tá gravando comigo Beleza? Pra mostrar como é que é Os novos blockdash Vou só fazer uma partidinha Rápida aqui Pra vocês terem Uma noção De como é Como ficou, né? Já tá naquela cor verde Né, galerinha? Daquele mapa Que saiu recentemente Só que ela é de corrida Mas dessa vez É de eliminação O bloco é diferente Mudou o cenário lá atrás Tá vendo o cenário lá atrás Tá diferente A cor dos blocos aqui também Mudou O formato dos blocos também mudou Tem outras dificuldades Não tá tão Igual o outro Ó, isso aqui é bacana Os pilulitinhos Diferente Aqui é como se fosse Um labirinto, né? Vou tentar fazer a bola Dá pra fazer a bolinha Dá pra fazer a bola do Chaves Ali no espinho A cor do espinho Também mudou Ah, já morreu Os carinha já morreu É bom pra testar Com os play Eu vou tá chamando A Tia Aline aqui Pra tá gravando Aqui comigo O novo mapa Beleza? Galerinha Agora vamos testar Com uma influência Aqui, né Trope? A minha amiga Influência Tia Aline Manda um salve aí Pra galerinha Pro vídeo Tá, obrigada Olha, eu já tô com a skin nova Ela também tá com essa skin nova Também dela, ó Daorinha essa skin, Trope, ó Olha, ó Olha, ó Sai um barulhinho Faz um barulho de bomba Quando, olha, ó É quando tu dá dash? É quando tu dá dash? É, essa aqui é quando tu dá dash Olha, ó Quando ela dá dash Já sai pra... Será que daí dá pra fazer Uns bugs? Daora, será? Não sei, ó Não dá pra... Olha aqui Mano, mas essa skin tá muito doida Olha isso Vamos tentar zerar o mapa? Será que você consegue, Aline? Bora Ou tu é patífera demais? Patinha, patinha Eu sou patinha Não, não Mas nós temos que conseguir zerar Vamos ser os primeiros a zerar esse mapa Vamos evitar uma burla aqui? Uuuuh Ai Ai Nossa Quando dá um dash O barulho é muito engraçado Imagina 32 pessoas com essa skin aí Bum, 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 bum Ih, morreu Morreu Morri nada Olha aí, rapaz Olha aí, galerinha Tem dificuldade diferente Tem coisa diferente Nossa Várias coisas diferentes Não tem nada Muito maneiro É, tá com um minuto só Da Thaís ainda Da Thaís É, tá com um minuto só Aquele nome Aquele nome Block Dash Não, pode falar Vai Olha, quando você pula Dá um efeito Coloca isso aqui Dá um efeito Coloca uma da hora Isso daí vai ser meio dificilzinho Essa parte bem aí Olha, já morreu Ah não Morreu não Tá dizendo Eu fiz um amor Agora eu vou colocar outra skin Essa skin é muito legal Mas eu Ela Dá um susto Negócio estranho Essa minha skin Que tá A minha skin Que tá aparecendo Como se fosse aquele desenho Tipo do Homem-Aranha Do Maris Morales Olha aí, ó Esqueles efeitos Olha Daorinha Eu gostei dessa skin demais Também vou trocar de skin Vou trocar de skin também Essa nova skin Essa skin tá top demais, hein Que aluninha, tropinha Vou botar a skin aí, ó Tropinha pra vocês Top tá essa Dá um liga Ó, ó, ó Oxi Oxi, oxi, oxi É, voltou normal É quando tu dá dash Ele muda, né Não, não Esse não Esse é aleatório É aleatório, né É aleatório Que skin muito da hora, mano E tá top, cara Tá top, tá top, galerinha Esse seu bagagem Tá se reinventando Ó, ó, ó Tá andando com a cabeça Tá andando com a cabeça Aí ela anda normal agora Cara, muito top Sim, eu gostei dela Olha aí a minha skin aqui, ó Olha a minha skin aqui, ó Lida também, ó Tá muito fofa, hein Ó Ó Nossa tua skin é épica Essa aqui é Mítica Mítica, né Não, essa é especial Essa é especial A mística era o Da bomba, né É, da bomba era É, da bomba era Mítica Mítica, essa aqui é especial Mas é muito da hora também, né Ó É, da horinha É tipo a pegada dos Transforms lá Eu tentando passar Cabeça pra baixo Ó, ó, ó Sétimo Se liga, se liga Daqui a pouco eu vou te ensinar uma boca Se liga Folinha Folinha é nova? É Não, não é É Eu aprendi com Luffy Luffy não Luffy 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 Por que eu falei Luffy? Luffy Luffy A Luffy Oh, ó Isso é É só uma horinha. Bem útil, hein? Essa é. É bem útil. Mas a MuVu quer fazer isso daí, vai me atrapalhar o tempo, né não? E vai. Mas é legal. Tá faltando só 4 minutinhos, 4 minutinhos. Essas que eu tô. É muito engraçado. Nossa, eu vim ao contrário. Agora eu percebi que vem ao contrário também. Como assim? Como assim? Eu vim ao contrário também, porque eu já percebi isso. O quê? Aquele bloco que vem... Oxe, mano, eu não sabia que ali tinha um pirulito no mosquê. Olha lá, ela de cabeça pra baixo. Nossa, que stop, cara. Olha, ela se consertou. Ó galera, agora eu vou testar o novo mapa, né galera? O novo Blockdash. No mínimo só pode funcionar com... É, Blockdash Team. Precisa no mínimo, no mínimo, 8 participantes. 8 participantes. Olha, ó. São 2 Blockdash, ó. 2 plataformas, na verdade. O outro tá no meu time, ó. A Aline já morreu, né? Será que tem como te reviver, tem? Tem, tem, tem. Essa bola reviver. Ó. Ela tem que pegar aqui o... A espadinha. É, tem que pegar o... O negócio que eles... Olha lá. Olha os roupas, são apontrares pra eles. É. Tá bom. Então você vai pegando a habilidade que vai atacar os emotes lá, ó. A Aline já ganhou aqui. Não dá pra mostrar direitinho, tropeão. Porque teria que ter 8 plays, né? Então tá... Em vez de ficar Aline pra lá e eu pra cá. Acabou, né? Agora também, tropeão, tá novidade, ó. E quando terminar, tem como você adicionar a pessoa. Não sei se vocês prestaram atenção ali, ó. Tem como você adicionar o integrante, né? A pessoa que ficou, vamos supor, de dupla. Tu jogou BD de time. Se quiser adicionar o teu time, né? Aí no finalzinho ali, você pode adicionar as pessoas que estão ali na sua tela de final. Essa também é uma das novidadezinhas dos tamborguais. Eu... Eu queria que eles fizessem como copiar o nick da pessoa aqui, né? Tipo, tu veio copiar o nick da pessoa, mas... Eles tinham botado um tempo e depois tirou. Então, aquele mapa ali, são 6 habilidades tipo de ataque, né? Ou você vai pegando aqueles blocos com uma espadinha. Um vai ter uns prateado e um dourado. Aí você vai pegando. Isso vai ser atacado lá na outra plataforma do seu... Do outro time inimigo, né? Do time rival. Entendeu? Mas aqui tem como você salvar o seu time. Que é bem legalzinho, bem divertido. Isso aí eu quero... Tô doido pra testar em live. Agora que seja bem da hora, né, tropa? Tô ansioso pra jogar ele em live com vocês. Lembrando, eu faço livezinha todos os dias pela manhã. Beleza? Um pouquinho da manhã, um pouquinho da tarde. Às vezes eu passo um pouquinho de live à noite, beleza? Lembrando, usa o código criador SED21 e apoie o canal, tropa. Basta vir aqui na lojinha. Arrasta até o finalzinho. Aqui, ó. Perto de rodadas clássicas vai ter um quadrado desse aqui azul. Você clica em cima e bota o código SED21 que vocês vão estar apoiando demais o canal. Agora vamos tentar zerar, né, o novo mapa lá com a tia Lin. Tchau. 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 Tchau.